Fiel salvador é Jesus, o meu rei, o meu poderoso Senhor Estando em perigo, refúgio terei, a sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entranhável amor, amor que não possa exprimir Amor que não possa exprimir Por nome Jesus o Senhor me chamou, minha alma preciosa lhe é Com seu grande amor ele me circundou, firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entranhável amor, amor que não possa exprimir Amor que não possa exprimir A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão Passando no fogo, não me queimarei, com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entranhável amor, amor que não possa exprimir Amor que não possa exprimir Fiel Salvador é Jesus, meu Rei, o meu poderoso Senhor Estando em perigo, refúgio terei, a sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entranhável amor, amor que não possa exprimir 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 Amor que não possa exprimir